Pedido 1464, cliente Ronaldo Albino Fernandes fez a compra pelo Mercado Pago Esse pedido está saindo para Asa Norte, Brasília, Distrito Federal Sendo item 62025, Diferencial Shaft, mais Spring, mais Post, mais Screw, mais Washer Set Olha o nome do próximo 860010, Steering Hub Carrier Isso é tudo para o automodelo HSP Monster Truck Um grande abraço